Olá, eu sou Milene Barazetti e hoje venho aqui prestar a minha homenagem ao escritor Luiz Gil, que é o homenageado esse ano da Semana Estadual do Livro. O Luiz Gil tem vários livros publicados, mas o meu livro preferido é o livro A Dor Mais Afiada, porque, primeiro pela forma diferente dele escrever esse livro, em pequenos tweets, onde ele vai descrevendo a narrativa desse personagem muito peculiar. E isso chama muita atenção. No início parece que tu não vai se prender por aquela história, mas tu fica completamente enlouquecida até chegar ao final dessa história, para saber o que realmente aconteceu e qual será essa dor mais afiada. Então eu vou ler alguns capítulos desse livro. Capítulo 121 Depois da primeira quadra, acabou o sossego. O Fiat Uno do investigador Rachid encostou do meu lado, buzinadinha. Capítulo 122 Estacionou em rua tranquila logo adiante. Um CD no som do carro. Música esquisita, sem ninguém cantando. Ruim de doer. Capítulo 123 Não lembro direito o que me levou a odiar o Batista. Acho que foi um jogo de futebol. Era comum isso acontecer. Capítulo 124 Minha mãe detestava quando eu saía para jogar bola. Ela dizia, futebol é coisa de ordinário, de desocupado. Eu gostava. Até fazia gol, às vezes. Capítulo 125 Meu pai não se importava. Deixa o guri jogar. Quer criar um veado? Era o que ele gritava para ela. E já engatava uma discussão. Bom, essa é a minha sugestão para a leitura nessa semana estadual do livro. Esse livro tão bacana do Liz Gil. E espero que vocês também façam o seu vídeo, façam a sua leitura para homenagear esse escritor. Um beijo grande e até a próxima. E boa leitura.